Olá meu povo, bom dia, tudo bem com vocês? Meu nome é Ezequiel do canal Vida no Sítio com Ezequiel E hoje eu tenho um feliz dia dos trabalhadores, que já passou, que hoje é uma terça-feira, que dia dos trabalhadores foi ontem Mas como eu não fiz vídeo ontem, estou falando agora, desejando um feliz dia dos trabalhadores, para quem não trabalhou, para quem trabalhou ontem E hoje é 10 de já, deixa seu like aí, não se esqueça não do like, assiste o vídeo até o final, que eu sei que a taxa de rendição Eu vejo que muita gente só assiste 5 minutos, 6 minutos de vídeo É muito chato, a gente tem as pessoas, eu que assisto os vídeos todos até o final, não deixo por metade, assisto até comercial E ainda tem gente que vem no vídeo e dá uma taxa de rendição muito baixa, então, é assim mesmo, fazer o que? Então, eu espero a vocês, que vocês aí, peço a vocês, gratidão que eu estou lutando aí atrás dos dólares Quem está aí atrás dos dólares sabe que é difícil, né? E para isso a gente tem que assistir os comerciais, né? Tem gente que não tem paciência, pula Mas só que essa pessoa que pula o comercial, um dia vai precisar de nós assistir o comercial deles Aí eu quero ver, aí vão falar, vão dizer que assiste, assiste o comercial, mas tu assistiu o comercial do amigo? Do amigo? Não, né? Então, é isso Então, eu vou aqui hoje, no meu vídeo, gente, eu vou mostrar as plantas, né? As plantas para vocês aí E eu acho que vocês já viram, mas eu quero mostrar a vocês o que eu fiz E das minhas rodas do deserto também, que eu fiz um suporte para a roda do deserto Para ela tomar um pouco de sol, que ela estava muito escondida, né? E está chovando bastante aqui Aí vocês sabem que a roda do deserto não gosta de muita água, né, gente? Então, é isso, deixe o vídeo, deixe seu like, seu comentário Aí se não for inscrito, caiu agora de paraquedas, se inscreve desde já E assiste o vídeo, gente Eu peço aí que vocês assistam o vídeo aí, né? Compartilha, que é importante também, porque o YouTube vai saber que vocês que estão gostando dos vídeos E está compartilhando, né? Então, vamos para o vídeo Ah, gente, começando aqui, eu tive essa ideia de fazer esse geralzinho, né? Que é para colocar, coloquei as minhas rosas desertas, a do Diego Está ali em cima, né? Naquele suporte ali Eu fiz de madeira mesmo, né? E ele estava ali debaixo no chão Aí está chovendo bastante E aqui, ela pega um pouco de... Ela pega mais sol do que chuva Porque a água vem de lá, né? Ela não coisa muito aqui, não Desse lado, né? Aí está assim, gente, ó Ficou bem canizadozinho, ó Aqui é essa rosa do deserto, a branca, né? Aquela que bota as florzinhas brancas Essa rosa do deserto foi o dia que comprou lá No Ceará Ela é a roxa Aqui é a rosa, né? Rosa do deserto, rosa mesmo Ali é branca Aqui é rosa que eu ganhei da minha cunhada Aqui é uma branca, um filhote do... Que eu já tirei uma multa da branca Aqui eu vou dar a minha cunhada da branca, né? E aqui é um monte de... De galhinho que eu cortei, né? Aí eu plantei aqui e já está assim, ó Tudo nascido, né? Aí eu vou... Depois que estiver bem... Coisado eu vou mudar para um vaso Tem essa... Essa planta aqui que eu não sei o nome dela Que é da minha sogra Tem mais planta aqui que é da minha sogra Essa daqui também É essa Esse aqui, gente, não é um vaso É um toco, ó Um toco de... Acho que é de coqueiro Ela chegou e plantou aqui Está bem bonito Ela gostou bastante desse tronco, né? Aí é quem não tiver vaso E se tiver um rolo de coqueiro aí Para um vaso com ele que dá certo Né? Aqui, ó É... Nessa casa dessa... Dessa bomba aqui, ó, gente Olha onde a Leona está Ela sobe ali, ó Olha onde é que ela está Meu Deus Desce daí, Leona Olha ali, gente Leona E prende um vídeo Leona ali atrepada, ó Ai, ai E aqui é a mudinha de blop De bro... Broque, né? Broque, né? Broque, sei lá E de couve Aí... É que nem eu estou querendo fazer a horta, né? Para mudar ela para lá Para lá, né? É... Não sei se aqui deu bom Eu deixo ela aqui Ela estava ali Mas aqui está dando sozinho, né? Pronto, gente Eu espero que vocês assistam o vídeo, né, gente? Assiste o vídeo para ver o que é aqui Né? Aqui é outra minhas plantas, ó Sim, gente A rota do deserto estava aqui debaixo, ó Mas só que aqui debaixo Não estava dando... Nem ventava, nem nada Nem sol, nem nada Sol, sombra Aí não dava Ó, gente Aqui é minhas outras plantas Essa é a que veio de lá, né? Meu... Aqui é meu pé de... De hortelã Né? Alfinete Minha rosa Meu Zezinho ali Essa aqui são as minhas Minha Erika Eu dei uma podada na Erika Gente, aqui Aí ela já está vindo com um criotinho novo, ó Estava ficando toda amarela Né? Eu dei uma podada nela Está bem bonita Né? Minha alvenca Aqui é... Olha isso aqui, ó Linda, 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 linda Que eu não sei o nome Que é da minha soca também Também Aqui é meu pé de couve Que eu trouxe lá do Ceará Um tronco Que é o que eu tinha lá Aí está bem aqui Está bem bonito Está nascendo esse filhote aí Ali, né? Essa rosa também É uma rosa... Uma rosa... Uma rosa da... Aquela grande... Aquela cor de rosa mesmo Que eu trouxe lá do Ceará Eu fiz essa ideia aqui, gente Ó Coisa... Ó Peguei um vaso Peguei esse tronco Botei lá embaixo Danei terra Aí botei umas plantas Aqui Isso aqui já tem... Já tinha nele Esse ramado aqui Essa coisa aqui, ó Que bota essa coisa Aí aqui em cima Eu adaptei um vaso Com essa rosa aqui O vídeo já demora aí O vídeo é longo, né, gente? Estou mostrando minhas plantas Aí, ó, gente Aqui É o outro lado da minha sogra Só que aqui A minha está aqui, ó Aí o que eu fiz aqui Peguei esse negócio de fogão Esse com maquiagem de cimento Não tinha como botar o cordão, né? Aí eu peguei esse suporte aqui Que é de boca de fogão Não é aquele negócio Que bota panela Aí eu fiz isso aí Pra botar esse... Esse cacto aqui Que ele rama aqui Ó Esse aqui foi o que eu fiz Isso aqui é de lá Meus dólar Estou precisando de dólar Ó Pé de café Lambari Ó Aquela coisa que eu mostrei a vocês É um pé de... Esqueci o nome dele Ele bota essa semente aqui Não bota flor Ele bota um... Fica vermelho, né? Só que eu trouxe pra aqui Mudei pra cá Não sei que planta é Mostrei Acho muito bonita Né, gente? Pé de abacaxi Minha... Minha cuca, ó Tá linda Então, gente Esse é o mais um vídeo aí Espero que você tenha gostado aí do vídeo Mostrando minhas plantas aí Então Fique tudo aí Fique tudo escondido Um abraço pra tudo Pra todos E até o próximo vídeo